Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquiagem, mais ou menos, em que eu vou tentar imitar uma maquiagem que a Pabllo Vittar postou no canal dela. É uma maquiagem bem pretona, assim, com brilho, cílios e iluminado e tudo de uma vez só, que é uma maquiagem bem diferente das que eu costumo fazer, por isso que eu tentei fazer. Tentei imitar enquanto ela faz no vídeo, o maquiador fez, né, na verdade. Enquanto ele fez no vídeo, eu copiei ao mesmo tempo, tentei copiar, não ficou muito igual, ficou mais ou menos. Mas eu espero muito que vocês gostem e vamos logo começar o vídeo. Então, ó, eu comecei já com a base e com um pouco de corretivo, porque é aquela mesma coisa de sempre, que vocês já me viram fazer 500 vezes. Eu usei essa base aqui da Kiko e o corretivo da Maybelline Instant Age Rewind. E agora vamos ver qual é o próximo passo que ele vai fazer. Tá, então eu tenho que passar um corretivo bem claro pra fazer um contorno. Eu vou usar esse daqui, então, ó, da Tracta, que é bem claro pra mim. E ele passa embaixo do olho e no queixo, na testa. E no nariz. Vixi, eu nunca faço contorno no nariz. É a primeira vez. Acho que vai dar ruim. Bacana, né, que não saiu nada. Não sei nem por onde começar. Espalha esse aqui. Agora que ele tá usando, tipo, um bronzer em creme pra fazer o contorno, eu vou usar esse daqui, ó, da Heart Candy. Eu não sei nem se... Eu comprei isso aqui e eu nunca usei. E eu acho que tá seco já. Então, ele passa aqui na bochecha, passa um pouquinho aqui na testa. Ai, meu Jesus amado. Então, ele passa aqui. Passa aqui. Ah, moleque! Vai acabar com o meu outro... Nossa, gente, meu céu. Vai dar um ruim. Vai dar um ruim. Agora ele vem com o pincelzinho e tira todo o excesso desse pó. Pra dar uma... Né? Espalhada pelo rosto. Que ali é o que dá. Agora ele tá passando um bronzer mate pra marcar bem aqui a bochecha. Eu vou usar esse daqui da Maybelline. Da Maybelline, não. Da Farber 21. Que é o único mate que eu tenho. Ele é meio escurinho, assim. Então, eu vou passar ele. E ele marca bastante aqui, assim. Será que se eu pegar uma água termal vai cagar a minha carenteira? Vou tentar. Vou espirrar de leve aqui, assim. Ai, meu Deus. Deixa. Assim. Daí ele pega um iluminador meio douradinho, assim. Eu vou usar esse aqui da paleta da Ruby Rose. Eu amo muito. Olha isso. Ele passa aqui no queixo. Não deixe pra amanhã o close que você pode dar hoje. Ele começa passando só no côncavo. Dura, que o olho da Pabllo é ótimo pra fazer maquiagem, né? Ou meu não. Então, pode dar ruim? Pode. Mas eu vou tentar mesmo assim. Pronto, ó. Agora parece que ele vem com o marrom ainda mais escuro. E passa no cantinho externo. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é da paleta Revealed. Da Coastal Scents. Como o meu olho é gordinho. Se eu esfumo um pouco, ele já preenche todo o espaço que tem. Mas é a pinta, né? Ah, que bom. Que bom. Que bom. Que ele pulou a sombra brilhante, né? Que eu não vou saber qual que ele passou. Que bom. Eu vou usar esse daqui da NYX. Que é uma sombra enrolou na cor Salmo. No cantinho interno. Onde não era pra ter nenhuma sombra, assim. Caiu tudo no meu chão. Daí, ele colocou um círculo postiço. Que também não falou qual que é. Então, eu vou pôr esse daqui, ó. Da... Cadê? Miss Friend. Que é o que eu sempre coloco nos vídeos. Todo mundo me pergunta. Vou usar esse daqui da Kiko. Que eu sempre uso. Da cor 44. Vou usar a Bunk da Naked 1. Que é esse marrozinho aqui, ó. Eu odeio passar lábios preto. Deixa o olho ficar muito sexy. Fica muito vagabunda. Tá vagabunda? Vou passar esse daqui. Que é o da Dylos. Que eu sempre passo. Na cor Cisone. E aí, eu vou passar outro por cima. Porque esse é nude. Mas não tão claro. Daí, por cima. Eu vou passar um pouco desse daqui da NYX. Que é o Circe. Ele é um nude bem claro, assim. E eu vou passar ele um pouco. Aqui, assim. Vou passar um pouco desse aqui, ó. Que é esse gloss da Vult. Na cor... Então é isso, gente. A maquiagem ficou assim. Eu amei tentar copiar essa maquiagem. E se vocês quiserem me dar sugestões de outras maquiagens pra eu copiar, deixa aqui embaixo. Mas põe umas diferentonas, assim, pra tentar fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado de como ficou a maquiagem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.